E aí, rapaziada, eu sou o Gabustulhador e nesse vídeo eu mostro todos os trajetos difíceis para que você consiga pegar a conquista Chegou Lá. Antes disso, é importante que você tenha todos os pontos de atributo no máximo. Se você não sabe onde eles estão, eu tenho um vídeo aqui no canal só para isso. E eu vou mostrar aqui algumas técnicas muito importantes que você vai usar na maioria dos desafios, se não em todos. A primeira delas é a velocidade do manual. Quando você aperta A no Xbox ou X no Playstation, antes de encostar no chão fazendo o seu manual, você tem uma velocidade muito maior. E isso é essencial para você conseguir fazer esses desafios. Ah, durante o vídeo eu vou colocar o R2 e o RT, mas é só porque eles são equivalentes, né? Um do Playstation e o outro do Xbox. E a segunda é o Boneless, que você aperta duas vezes para frente antes de soltar o A ou o X para conseguir fazer um salto mais longo. O primeiro desafio, que aqui no armazém, ele não é tão complicado. Primeiro eu encho a minha barrinha de especial para conseguir saltar mais longe, e aí eu faço o Boneless para alcançar do outro lado. Aí eu já ativei o primeiro gap, e para ativar o segundo, é só você fazer um grind até o final desse percurso. Aqui no colégio, antes de qualquer coisa, eu já encho a minha barrinha de especial nessa área aqui atrás das quadras para conseguir fazer esse desafio. O primeiro gap já é aqui no começo, saltando por essa lixeira, e o segundo é você fazer um grind aqui nesses dois corrimãos. Vou para o manual e eu me aproximo aqui desses dois canteiros para ativar os gaps que eles têm também. Eu volto para o manual, salto, e volto já com o Revert para não perder meu combo, e vou aqui para o corrimão. Eu dou um pulinho para aumentar minha velocidade, pulo para a direita para ativar o próximo gap, e aí eu faço mais um grind aqui para que eu consiga chegar mais facilmente no último gap, que é o da rampa. Esse do Shopping é um dos mais difíceis. Você precisa primeiro começar aqui, ativando o primeiro gap com esse salto, e aí você já emenda no manual e faz esses dois grinds seguintes. Aqui eu recomendo que você vá pelo lado direito para que você não esbarre no corrimão da escada rolante e acabe perdendo o seu combo. Ativou o gap, salto aqui fazendo um grind até lá embaixo. Wallride, manual, e manual de novo. Pulou aqui em cima, mantém o grind até aqui na metade, e aí você salta para a direita para que você não caia lá na frente. Volto para o manual, faço mais um manual antes de fazer o wallride, que tem que ser muito curtinho antes de saltar, para que você não bata aqui na arte da coruja e cague no seu combo logo no final. Para começar o combo aqui na pista de Chicago, você tem que subir aqui nessa plataforma e saltar direto no corrimão. Vai para o manual, e é importante que aqui você salte bem nessa parte da rampa, senão não vai contar o seu gap. Ativou o gap, já vira para a direita aqui para fazer o Mureta Jr. e segue para a piscina para fazer um grind. Eu faço alguns saltos aqui para aumentar a minha velocidade, e depois de ativar o gap aqui, eu salto com o manual, já para seguir para fazer a última transferência. Aqui no centro de Minneapolis, você vem até onde o New Cortex está pichado na parede, e faz o primeiro gap, que é a transferência manjada. Então você faz uma transferência manual, e salta pelo carro para ativar o segundo gap. Volta para o manual, e vai até ali no terceiro gap, que é saltar pela rampa. Para finalizar, é só seguir com o manual até o final da rua, e saltar para ativar o último gap. Aqui em Downhill, você vai precisar da sua barra de especial cheia, e de uma distância boa para ganhar velocidade, e começar a fazer um grind bem nessa pontinha. Ativou o gap, salta para a direita fazendo o manual, e já entra no segundo grind para ativar o segundo gap. Você volta para o manual, e para fazer esse salto, você tem que estar com o botão R2 pressionado, para que o seu personagem fique o mais reto possível, e não caia. Antes de seguir para o último manual, e saltar fazendo os últimos gaps. Aqui em Birdside, você tem que fazer um leap na prateleira de baixo, e quando você desce, você faz o revert, e um manual aqui na sua ondulação, para ativar o segundo gap. Na direita, você dá um pulinho para não perder o combo, e já vira aqui para a esquerda, e emenda esses três grinds aqui, para fazer o último gap. A gente parte então para as ruas de São Francisco, e o primeiro gap que você precisa fazer, é o ressalto arbóreo, que você faz um grind aqui atrás dessas árvores, e aí quando a porta abrir, você já segue com o manual, e faz o descendo espiral com o grind também. Voltando para o manual, vai para os corrimãos, para o terceiro gap, e segue com o manual também, até a fonte. Aqui é importante que você faça todo o contorno da fonte, e comece bem no início, bem no cantinho dela, senão o gap não conta. Para mim esse é o desafio mais difícil de todo o primeiro jogo, e a dificuldade está justamente em fazer o gap que liga esses dois pontos em uma única transferência. Eu vou sempre estar pressionando o botão para frente, para conseguir ir o mais longe possível, e sair do ralph. E aqui vocês percebem que eu consigo fazer o wallplant, mesmo na parede invisível. E no final, eu aperto o R2 para encaixar de novo no ralph. Então o que eu faço aqui, é o bonus, pressionando para frente, e quando eu vejo que eu estou chegando próximo do outro lado, eu já aperto o R2 para encaixar no ralph. Fiz o primeiro gap, faço um revert e um manual para não perder o meu combo, e já emendo num grind saltando para fazer o segundo gap. Eu uso esse grind para chegar do outro lado do mapa, e aí eu saio dele fazendo o manual, e assim, eu tenho que manter esse manual por todo esse percurso aqui em frente ao alien para contar o terceiro gap. E para finalizar, é só fazer esses grinds aqui, sendo que esse último é o grind cinza. Indo para o segundo jogo, é bem tranquilo aqui o hangar, você enche a barrinha do especial, faz o bonus pressionando para frente para sair do ralph, e aí você continua fazendo o grind aqui até o final e pulando para a esquerda também para pegar o último gap. Esse com certeza é o desafio mais difícil de todos, porque você tem que ter um bom controle de manual e o trajeto é muito longo. E antes de fazer ele, eu recomendo que você venha aqui e derrube esse pote de basquete, porque a gente vai fazer um grind em cima dele. Feito isso, então a gente parte para o primeiro gap que tem que ser feito, que é aqui nesse corrimão, e reparem que eu uso o nose manual aqui nessa fase. Não sei porque ele me ajudou a conseguir fazer, eu acho que eu controlei melhor o manual dessa forma, que a única diferença é que ao invés de apertar cima e abaixo, você aperta abaixo e cima para fazer o manual. Sigo aqui com o segundo gap nesse corrimão, e já vou logo para o terceiro que fica aqui do lado esquerdo. Aqui nesse ponto, como eu comentei, a gente vai fazer os grinds, por isso que a gente derrubou esse poste, e esses grinds ajudam a gente a ganhar um pouquinho de velocidade. Nesse ponto, você pode optar por fazer um grind aqui, onde está indicado pela seta, mas eu gosto de ir para frente porque eu controlo melhor o manual e faço o grind, porque eu dou, de certa forma, uma desacelerada. Então, eu continuo seguindo aqui, e nesse momento, reparem que eu faço um manual no chão bem discreto para conseguir não perder o meu combo. Aí eu já salto fazendo o grind aqui nesses dois armários, faço o all plant e volto com o manual para fazer o último gap. Aqui em Marsella, eu começo o meu combo passando por cima dessa mesa, apertando para cima, direita e o R2 para ele sair e ficar o mais reto possível. Eu gostaria de ter caído aqui nessa beirada já para fazer o grind, mas como eu não consegui, eu fiz o manual antes. Então, eu sigo aqui para fazer o segundo gap nesse corrimão, e eu vou até esses dois corrimãos aqui para ativar o terceiro gap. Aqui é muito importante que você salte nesse exato local aqui dessas caixas, senão não vai contar o seu gap. Eu dou um salto de leve para não perder o meu combo, e para finalizar, eu salto daqui de baixo lá para aquele ponto de cima, porque se você pula da esquerda para a direita, conta um gap diferente, você não consegue fazer o seu objetivo. Aqui em Nova York, eu começo do lado esquerdo do parque, e aí eu já faço o grind nesses três locais aqui para contar os dois primeiros gaps que a gente precisa. Eu atravesso a rua, salto, volto com o revert e o manual para não perder o combo, e aqui eu poderia ter ido direto para a mureta, o que facilita bastante. Mas como tinha o táxi aqui na minha cola, eu decidi continuar um pouquinho antes de seguir com o grind. Aqui você precisa fazer o grind para saltar e ativar o gap, e lembra no começo do vídeo que eu falei que eu aperto o X antes de começar o manual? Aqui eu não faço isso, porque aí eu consigo desacelerar, chegar aqui e fazer a escultura do Joey. Aqui em Vênice Beach, eu pego uma distância boa para pegar a velocidade já com a minha barrinha especial cheia, e eu salto aqui na extremidade apertando esquerda, cima e R2 para eu cair o mais reto possível. Se você cair em aqui em cima para fazer o grind, melhor ainda, mas como eu não consegui, eu fui logo para o manual. Viro então para a direita e começo a fazer o grind aqui na beirada, ganhando velocidade, saltando para fazer o segundo gap. E aqui é muito importante que você comece a fazer o seu manual bem no comecinho da mesa, porque aí ele vai contando todos os gaps até chegar lá no final, que é o touchdown. Para o desafio da Skate Street, eu pulo aqui na piscina e eu começo a fazer o grind mais ou menos da metade dela para frente, e aí eu salto para contar dois gaps de uma única vez. Eu saio então da piscina e faço o manual chegando aqui no lado direito do mapa, e eu pulo aqui para não perder o meu combo. Vou fazendo o grind e subo, e aqui é muito importante que você faça o seguinte, o seu grind tem que pegar toda essa ondulação aqui do lado esquerdo, senão não conta o gap. Eu salto então para ativar o próximo gap e pulo para a esquerda para não esbarrar aqui e perder o meu combo, vou para o manual e passo pela samuretinha. Repare que eu dou uma triscadinha aqui no final da rampa antes de cair, e aí acaba contando o meu combo. A gente vai então para a Filadélfia e sobe aqui nesse local para começar a fazer o nosso combo. Primeiro eu salto aqui fazendo o grind para ativar o primeiro gap da operadora telefônica, e quando eu termino aqui eu já pulo para a direita fazendo o manual, e é o seguinte, eu mantenho esse manual por todo esse percurso da caixa de madeira para conseguir ativar o segundo gap. Eu já sigo então para a esquerda fazendo o grind aqui nesses bancos de concreto para ativar o terceiro gap. Eu vou para a direita e faço um grind aqui nesse cordão de aço, e eu vou saltando para ganhar velocidade, mas é importante que no final dele você mantenha o botão triângulo pressionado para não perder o seu gap. Esse desafio da praça de touros ele é também bastante complicado, mas se você praticar e ter paciência você consegue fazer ele. Eu venho então aqui para a arquibancada, salto para pegar um pouco de impulso, e aí eu salto de novo lá para a direita para cair nessa estrutura e ativar o primeiro gap, que é o da ramba para a banana. Eu vou então para o manual, salto aqui no final fazendo o revert para não perder o combo, e pulo fazendo um grind para ativar o segundo gap. Faço um grind aqui nessa estrutura de novo para evitar usar o meu manual e ganhar um pouco de velocidade, e aqui é muito importante, você já vira para a direita com o manual, fazendo o grinding, salta, faz o wall plant, e no finalzinho eu ainda faço um grind para ativar o terceiro gap. Então eu sigo com o meu manual e pulo para a arquibancada para conseguir finalizar o meu desafio. Esse desafio aqui é o mais tosqueira de todos, com certeza, ele na verdade nem é difícil, eu só encho a minha barra de especial aqui com precaução para ter um pouco mais de impulso, subo aqui e salto ativando os três gaps, né, 70, 80 e 90 pés, é bem simples. A gente parte então para o último desafio do jogo, aqui no paraíso do skate, a gente vem aqui para essa espécie de estrada azul, eu salto e faço um grind aqui do lado esquerdo para ativar o primeiro gap, me mantenho do lado esquerdo para ativar o segundo, e aqui eu já salto para a direita para ativar o terceiro gap. Por fim, pulo mais uma vez para o lado esquerdo, né, para o corrimão esquerdo aqui dessa estrada, e eu pulo no final também para que eu não caia e perca o meu combo. Bom, rapaziada, foi na base do ódio e da paciência que eu consegui fazer todos esses desafios, foi um trampo infernal, e é um trampo também conseguir compilar todas essas informações, comentar cada desafio, editar e juntar isso tudo num único vídeo. Então, se eu te ajudei, dá a sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem bastante conteúdo de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, e se mesmo assim você ainda tenha qualquer dúvida sobre os desafios, comenta aqui embaixo que eu ainda tento te ajudar. Reparem que eu vou resgatando as recompensas dos desafios e eles dão bastante XP, isso ajuda bastante se você quiser chegar lá no nível 100 para pegar a conquista e platinar o jogo. Até o momento da postagem desse vídeo, só 0,2% dos jogadores do Play 4 conseguiram essa conquista, então eu espero que você entre para essa estatística também. É isso então, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho